Olá pessoal, e no vídeo de hoje aqui do canal O Cara da Impressora eu vou falar sobre o que? Atolamento de papel. Você já sofreu com isso? Conhece alguém que já sofreu com isso? Você é usuário técnico? Duvido que já não tenha passado por isso. Segue o vídeo. Olá, eu sou o Márcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês como remover o atolamento na sua impressora de forma a não agravar mais a situação e remover da melhor forma possível, sem que danifique ou rasgue a sua folha. Pessoal, a minha primeira dica é você conhecer melhor a sua impressora e saber qual o sentido que a folha vai percorrer aqui dentro da impressora. Então vamos lá, hoje eu estou com uma Brother aqui, uma 8912. Nessa impressora, o caminho que ela faz aqui, quando vai sair da gaveta, ela vai sair da gaveta, ela vai subir, vai passar pelo toner, cilindro, fusor e já vai voltar para sair aqui na nossa bandeja de saída. Então basicamente, eu vou virar ela um pouquinho de lado aqui para a gente imaginar, a folha vai sair aqui, vai passar por aqui e vai sair. Então ela vai fazer uma espécie de um S. Então a dica que eu vou dar é a seguinte, você quando for remover o atolamento, seja na gaveta, seja no interior aqui ou na parte de trás da impressora, sempre busque fazer a remoção da folha no mesmo sentido que a folha vai percorrer. Assim você evita danos. Nos sensores evita que a folha rasgue, que ela enrosque num rolete, que de repente ele só vai girar para um lado, ele vai ficar preso, pode marcar a sua folha. Então, tipo assim, vamos tirar a folha, o atolamento, no mesmo sentido que a folha vai percorrer dentro da impressora. Esta é a dica número 1. Agora, na nossa dica número 2, eu vou orientar vocês a identificar em qual parte essa impressora está acontecendo o atolamento. Numa impressora que tem painel é muito fácil, você tem que olhar no painel e ler o que está escrito lá. De repente lá está escrito lá, atolamento na tampa frontal, atolamento na bandeja, atolamento no duplex, atolamento na tampa traseira, atolamento na bandeja de saída. Identifique, faça a leitura onde que a folha está atolada. Assim você pode abrir já e ir direto lá onde está a folha. Não é, ah, deu atolamento, vou abrir todas as tampas, ah, não achei a folha no adivinhômetro. Não, vamos lá. Identifique, faça a leitura aqui no painel e vamos ver aqui aonde que vai encontrar a folha. Bom, atolamento na bandeja, pode ser aqui ó, pode ser que ela estava subindo e acabou prendendo. Atolamento aqui na tampa frontal, você provavelmente vai ter que remover o toner e vai encontrar a folha nessa tampa. Ela sempre vai indicar ali. Agora uma dica bem importante. Eu vou virar a impressora aqui para que vocês possam ver melhor. Atolamento na tampa traseira. Vamos lá aqui ó. Existe aqui, aqui a parte do fusor. Ó, não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui ó, a maioria das impressoras tem indicações onde pode ser feito uma interação do usuário, do técnico. E geralmente é verde, azul, amarelo, laranja, depende da impressora, depende do modelo, depende do fabricante. Mas onde tem alguma coisa que tem uma cor em destaque, é onde você pode interagir. No caso aqui ó, tem duas abinhas aqui onde você pode interagir e ter um acesso melhor no fusor para poder fazer a remoção dele. Muitos fusores, eu vou ver se eu consigo uma imagem, vou colocar aqui na edição para vocês verem. Que existe uma alavanca para você poder tirar a pressão do fusor para facilitar a remoção da folha. Então sempre que tiver essa alavanca, ou se você conhecer melhor esse equipamento, e às vezes tem umas travas que você sabe que dá para abrir ali, para tirar a pressão do fusor para poder remover o atolamento, sempre utilize isso para não forçar, para você tirar a folha com maior facilidade, evitando que rasgue qualquer outra, ou qualquer outro problema que você possa ter. Bom, vou fechar a tampa aqui. Atolamento no duplex. Cara, esse é um problema. Duvido que você nunca foi atender uma impressora que está com um atolamento no duplex, e você foi lá e só tirou e puxou e pronto, e era só isso, não tinha mais nada, não tinha problema. Só porque de repente uma folha ficou parada lá, e a pessoa não conseguia achar a folha onde ela estava presa. O duplex muitas vezes fica, no caso dessa brother aqui, ele fica aqui atrás, tem uma bandejinha aqui atrás. Às vezes a folha palha para aqui, a pessoa não consegue achar, não consegue remover essa tampa, ou nem sabia que ela existia. Existem impressoras que o duplex você acessa pela gaveta, na parte da frente. Também vou ver se eu consigo um outro modelo de impressora, vou fazer uma imagem, vou colocar na edição desse vídeo para você ver. Às vezes é um botãozinho que você aperta, ela abre, um dispositivo cai ali, onde você pode ter acesso ao duplex. Então presta muita atenção, identifique no painel da impressora onde está o atolamento. Tirou, não é? De repente pode ser que precise realmente de uma intervenção técnica, pode ser que um sensor está com problema, alguma haste do sensor está torta, alguma molinha escapou, aí pode variar. Então o técnico vai saber identificar melhor. Mas então, a dica número dois é essa, identifique corretamente aonde está o atolamento que está acontecendo na sua impressora. Veja no painel. Sua impressora não tem painel? Existem outras formas para poder ver. Aí você pode, de repente, até abrir as tampas para identificar onde ele possa estar, porque às vezes tem alguns LEDs ali que você pode identificar que ocorreu um atolamento. Bom, em um outro vídeo eu posso explicar melhor como fazerem com impressoras sem painel também, diversas configurações e identificações de problemas nela. Continuando aqui na identificação de problemas com atolamento. Identificou no painel lá que atolamento no ADF, DADF, alimentador de documentos, alimentador de originais, vai ser nessa parte aqui de cima. Você provavelmente vai estar tirando cópia e a sua original travou aqui em cima. Vale a mesma regra. Onde tiver os pontinhos coloridos que você pode interagir, são tampas que você pode abrir. Nem todos os modelos têm, mas grande parte também tem. Você pode interagir para tirar a folha ali. Mesma regra de tirar atolamento aqui na parte da impressora. Puxa no sentido que a folha vai passar aqui pelo ADF. Então, se você for puxar no sentido contrário, o rolete ali estiver sujo, vai manchar seu documento. Se o documento for importante, você pode ficar chateado, vai ficar bravo. Então, se o documento é muito importante, já foi dobrado, está grampeado com clips, não quer mexer muita coisa, tira pelo vidro, eu recomendo pelo vidro, é muito melhor, é muito mais seguro. É em quantidade bastante? Tira aqui por cima. Tira grampo, tira clips, tira cola, post-it que você colou, qualquer coisa que você tenha feito. Não vai passar um documento cheio de coisa colada aqui em cima, vai dar problema. Tá? Então, a chance de dar problema. Ah, não, mas o meu passou e não deu problema. Teve muita sorte, porque a chance de dar problema é muito alta. Entendeu? Então, vai tirar a cópia aqui por cima, ó. Vou repetir até. Grampo, clips, cola, qualquer coisa. Não coloca, não tira aqui por cima. Vai prender a sua folha, vai enroscar, vai soltar o clips lá dentro, vai soltar o grampo lá dentro, vai causar mais problemas ainda, vai ter que chamar uma interação de um técnico para poder mexer na sua impressora. Outra dica muito importante. Aposto que já teve muitos técnicos aí que estão assistindo que já teve problema com isso daí. A pessoa passou um documento aqui com corretivo. Sabe assim, ó, um documento que tem um corretivo, não quero que copie essa parte. Passou aqui por cima pela ADF. Acabou de limpar ali e colocou na impressora. Passou, sujou tudo, lambuzou tudo. Aí vai sujar o vidro, todas as próximas cópias vai sair com aquela faixa lá, com aquele risco. O que que é isso? Pô, não teve um cuidado, não teve, não prestou atenção. Bom, essas foram as dicas aqui do ADF. Agora vamos para a dica número 3. Atolamento de papel. Foi retirar a folha, tirou do sentido contrário, tirou ou no próprio sentido correto e a folha acabou rasgando. Rasgou a folha, pega essa folha, não amassa e joga no lixo. Pega essa folha e coloca na sua mesa ali. Colocou ela na mesa, ah, tá completa, beleza. Agora não tá completa, tá faltando um pedaço. Opa, então ainda tem mais um pedaço lá dentro da impressora. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar ali, onde que tá esse papel. Fecha as tampas, vê se ele identifica em qual parte da impressora ainda tem papel. Ah, tá aqui, então de repente tá na frente, deixa eu achar ela aqui. Tenta remover todos os pedaços da folha. Monta o quebra-cabeça de volta, ah, removi, tá tudo aqui. Agora eu posso tentar colocar pra imprimir novamente. Se você não remover, se você só pegou, tirou um pedaço e achou que já tá bom, vou colocar pra imprimir assim mesmo. Pode acontecer que enrosque mais folhas, muito provavelmente vai começar a dar mais problemas. Aquele pedaço de folha vai ficar lá dentro, pode enroscar num sensor, pode danificar um sensor. Então toma muito cuidado com isso. Foi tirar um atolamento, a folha rasgou, tenta montar ela por completo novamente, entendeu? Vamos montar esse quebra-cabeça inteiro ali, aqui esse pedacinho, aqui esse pedacinho. Ficou em pedaço que tá inacessível, chama alguém que conhece mais, pede pra ele tirar, porque você pode danificar mais a sua impressora. Essa foi a dica. Agora vamos pra dica número 4. Deu mensagem de atolamento na gaveta. Você vai lá, identifica que a impressora realmente tem uma folha que tá mal alimentada, vamos dizer assim, né? A folha foi aqui e parou aqui nessa posição, ela não chegou a subir. Aí você vem aqui e fecha novamente e a impressora continua lá com mensagem de atolamento. Por quê? Porque a gaveta, muitas vezes, ela não é um dispositivo onde toda vez que você abrir e fechar, ela vai fazer um reconhecimento da impressora inteira. E muitas vezes você tem que abrir a tampa frontal e fechar novamente, pra que ela faça essa varredura de todos os sensores pra ver se ainda tem algum papel atolado. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, por que toda vez que dá um atolamento na gaveta eu tenho que abrir e fechar a tampa pra ela identificar? Justamente por isso. Porque quando você vai abrir a tampa frontal e fechá-la novamente, ela vai fazer uma varredura em todos os sensores pra identificar se tem algum ainda que está em estado de atuado, no caso, né? Com sintoma de papel atolado. É justamente por isso. Pessoal, dica número 5. Vai utilizar etiqueta. Você precisa imprimir em etiqueta, papel e etiqueta. Lembra que eu falei? Nesse modelo de impressora, ela faz tipo um S aqui dentro, o caminho do papel. Se você tiver uma etiqueta e ela vai utilizar esse caminho S, lembre-se que ela vai fazer duas curvas que vão ser bem fechadas, quase que um U aqui. Tanto pra uma vez e outra vez pra voltar. Cada vez que ela fizer aqui, a chance dessa etiqueta se descolar é muito grande. E se você utilizar a bandeja manual, ela vai passar já, vai entrar reto. É uma curva a menos que ela tem pra fazer. E se a sua impressora tem a possibilidade de abrir a tampa traseira pra que ela passe reto, utilize dessa forma. Então a etiqueta, ela vai passar reto, não vai fazer dobra nenhuma. Não vai fazer curva nenhuma dentro da impressora, evitando assim que ela se descolhe. Porque se descolar uma etiqueta ali, no momento que ela estiver fazendo uma curva, a chance de dar problema e só atolamento nas próximas impressões vai ser muito grande. Então observe, vai utilizar a etiqueta, utilize da melhor forma possível, utilize de forma consciente, utilize pela bandeja manual. Já é recomendado no driver, nos manuais de usuário, os fabricantes sempre recomendam dessa forma. Assim você evita que a sua etiqueta se descolhe e danifique seu equipamento. Essa foi a dica número 5. Observe muito bem. Etiqueta, hein? No vídeo de hoje eu dei dicas de como remover o atolamento na impressora, dicas de como não danificar mais seu equipamento, ou de repente agravar uma situação que poderia ter sido resolvida de forma simples se você tivesse removido o atolamento da forma correta. O vídeo de hoje foi útil pra você? Deixa seu like, se inscreve no canal, faz um comentário aqui embaixo. Compartilha com os amigos, compartilha com os usuários, compartilhe com o técnico, com as pessoas que você sabe que precisa saber esse tipo de informação. Bom, o vídeo fica por aqui. Até mais. Um beijo nas gatinhas da TI. Tchau, 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 tchau.